Pai, como a gente é respeitado? Respeito? A gente tem que merecer. E como é que se faz? Sendo o tipo de pessoa que merece respeito. Bom, e se as pessoas não me respeitarem mesmo assim? Se merecer, isso não vai acontecer. Mas como é que eu vou merecer respeito se as pessoas não me respeitarem? Respeite a si mesmo. E como é que se faz isso? Você me respeita. Claro. E se não respeitasse, então o que faria? Quebraria o meu braço. Isso não faria você me respeitar. Faria que tivesse medo de mim. Quando se respeita, não se tem medo. Quando se tem medo, não tem respeito.